e agora é só descer a minha parte tá tô morto em caralho um amor Pura peão O que é que é que você está fazendo? Um dia no meio Olha isso, esse é o meu carro, você? Isso aqui é o meu carro, meu carro Boa noite Ah Ah Tchau.